Você já se sentiu ameaçado por forças invisíveis, como se uma sombra estivesse pairando sobre a sua vida? Já teve a sensação de que, apesar de todos os seus esforços, existe algo que tenta te derrubar? Se sim, saiba que São Bento pode ser seu aliado mais poderoso nessa batalha. A oração a São Bento não é apenas uma prece comum, é uma invocação direta à proteção divina. Uma barreira contra todo o mal que possa estar ao seu redor. Então hoje eu convido você a se unir a mim em uma oração fervorosa a São Bento, pedindo pela sua intercessão e proteção contra todos os males. Que esta oração seja um escudo para a sua vida, afastando as trevas e trazendo a luz e a paz que só a proteção divina pode oferecer. E ao final desta oração, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares em seu WhatsApp. Agora, deixe nos comentários o seu pedido a São Bento e vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, tu que foste escolhido por Deus para ser um exemplo de fé, coragem e resistência. Que tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, nenhuma armadilha do inimigo, possa prevalecer em minha vida, pois confio na tua intercessão e no poder de Deus. Ó São Bento, defensor dos que buscam a proteção divina, clamo por tua ajuda neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas que tentam invadir minha vida sejam expulsas pelo poder do teu nome e pela força da cruz de Cristo. São Bento, que teu exemplo de santidade me inspire a viver uma vida de fé e devoção, resistindo às tentações e mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, tu que és conhecido por tua vitória sobre o mal, eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz, sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que tua luz ilumine meu caminho, afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, me ajude a reconhecer as tentações e a resistir a elas com firmeza. Que tua intercessão me conceda a sabedoria necessária para fazer as escolhas certas, afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, protegendo-me de todo o mal que tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual. Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Que eu possa, através da tua intercessão, encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente e meu coração, Para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo e resistir a elas com coragem. Que eu possa encontrar refúgio na oração, Fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado me dê a confiança de que estou seguro sob a proteção de Deus. São Bento, tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno. Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a força necessária para resistir a todas as influências malignas. Que eu possa viver uma vida de santidade, Me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, Eu te peço que com tua intercessão, Eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que tua proteção me envolva, Afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, Pois confio que tu, São Bento, Estás ao meu lado, Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados, E o protetor dos aflitos, Venho a ti em busca de tua ajuda. Peço-te que intercedas por mim junto a Deus, Para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, Sabendo que estou protegido por tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, E de proteger os fiéis das tentações, Peço-te que venhas em meu auxílio, Que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, Confiando na proteção divina e na tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal, Eu peço que intercedas por mim, Para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. Que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, E que eu possa viver uma vida de fé e devoção, Resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária para superar todas as provações, E para viver em conformidade com a vontade de Deus. São Bento, Tu que foste escolhido por Deus para ser um exemplo de fé, coragem e resistência, Eu peço que esteja ao meu lado nesta jornada da vida. Que Tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, Afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, Nenhuma armadilha do inimigo, Possa prevalecer em minha vida, Pois confio na Tua intercessão e no poder de Deus. Ó São Bento, Defensor dos que buscam a proteção divina, Clamo por Tua ajuda neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas que tentam invadir minha vida, Sejam expulsas pelo poder do Teu nome e pela força da cruz de Cristo. Que Teu exemplo de santidade me inspire a viver uma vida de fé e devoção, Resistindo às tentações e mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido por Tua vitória sobre o mal, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz, Sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, Afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, Me ajude a reconhecer as tentações e a resistir a elas com firmeza. Que Tua intercessão me conceda a sabedoria necessária Para fazer as escolhas certas, Afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, Protegendo-me de todo o mal E tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, Protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual. Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Que eu possa, através da tua intercessão, Encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente e meu coração, Para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo e resistir a elas com coragem. Que eu possa encontrar refúgio na oração, Fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado me dê a confiança de que estou seguro sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a força necessária para resistir a todas as influências malignas. Que eu possa viver uma vida de santidade, Me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que Tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, Eu te peço que com Tua intercessão, Eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que Tua proteção me envolva, Afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, Pois confio que Tu, São Bento, Estás ao meu lado, Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados, E o protetor dos aflitos, Venho a Ti em busca de Tua ajuda. Peço-te que intercedas por mim junto a Deus, Para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que Tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, Sabendo que estou protegido por Tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, E de proteger os fiéis das tentações, Peço-te que venhas em meu auxílio, Que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, Confiando na proteção divina e na Tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal, Eu peço que intercedas por mim, Para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. Que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, E que eu possa viver uma vida de fé e devoção, Resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária Para superar todas as provações E para viver em conformidade com a vontade de Deus. Eu peço que esteja ao meu lado nesta jornada da vida, Que Tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, Afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, Nenhuma armadilha do inimigo Possa prevalecer em minha vida, Pois confio na Tua intercessão E no poder de Deus. Ó São Bento, Defensor dos que buscam a proteção divina, Clamo por Tua ajuda Neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas que tentam invadir minha vida, Sejam expulsas pelo poder do Teu nome E pela força da cruz de Cristo. Que Teu exemplo de santidade Me inspire a viver uma vida de fé e devoção, Resistindo às tentações E mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido por Tua vitória sobre o mal, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz, Sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, Afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, Me ajude a reconhecer as tentações E a resistir a elas com firmeza. Que Tua intercessão me conceda a sabedoria necessária, Para fazer as escolhas certas, Afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, Protegendo-me de todo o mal Que tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, Protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual, Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo, Que eu possa, através da tua intercessão, Encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja, Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus, E da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente e meu coração, Para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo, E resistir a elas com coragem, Que eu possa encontrar refúgio na oração, Fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina, Em todos os momentos, Que tua presença ao meu lado me dê a confiança de que estou seguro, Sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a força necessária Para resistir a todas as influências malignas, E eu possa viver uma vida de santidade, Me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, Eu te peço que com tua intercessão, Eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que tua proteção me envolva, Afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, Pois confio que Tu, São Bento, Estás ao meu lado, Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados, E o protetor dos aflitos, Venho a Ti em busca de tua ajuda. Peço-te que intercedas por mim junto a Deus, Para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, Sabendo que estou protegido por tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, E de proteger os fiéis das tentações. Peço-te que venhas em meu auxílio, Que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, Confiando na proteção divina e na tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal, Eu peço que intercedas por mim, Para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. Que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, E que eu possa viver uma vida de fé e devoção, Resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária para superar todas as provações, E para viver em conformidade com a vontade de Deus. Eu peço que esteja ao meu lado nesta jornada da vida, Que Tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, Afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, Nenhuma armadilha do inimigo, Possa prevalecer em minha vida, Pois confio na Tua intercessão e no poder de Deus. Ó São Bento, Defensor dos que buscam a proteção divina, Clamo por Tua ajuda neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas que tentam invadir minha vida, Sejam expulsas pelo poder do Teu nome, E pela força da cruz de Cristo. Que Teu exemplo de santidade me inspire a viver uma vida de fé e devoção, Resistindo às tentações e mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido por Tua vitória sobre o mal, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz, Sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, Afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, Me ajude a reconhecer as tentações e a resistir a elas com firmeza. Que Tua intercessão me conceda a sabedoria necessária, Para fazer as escolhas certas, Afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, Protegendo-me de todo o mal que tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, Protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual. Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Que eu possa, através da tua intercessão, Encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus E da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente e meu coração, Para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo E resistir a elas com coragem. Que eu possa encontrar refúgio na oração, Fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina Em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado me dê a confiança De que estou seguro sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a força necessária Para resistir a todas as influências malignas. Que eu possa viver uma vida de santidade, Me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que Tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, Eu te peço que com Tua intercessão, Eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que Tua proteção me envolva, Afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, Pois confio que Tu, São Bento, Estás ao meu lado, Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados, E o protetor dos aflitos, Venho a Ti em busca de Tua ajuda. Peço-Te que intercedas por mim junto a Deus, Para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que Tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, Sabendo que estou protegido por Tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, E de proteger os fiéis das tentações, Peço-Te que venhas em meu auxílio, Que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, Confiando na proteção divina e na Tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal, Eu peço que intercedas por mim, Para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. Que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, E que eu possa viver uma vida de fé e devoção, Resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária Para superar todas as provações E para viver em conformidade com a vontade de Deus. São Bento, Tu que foste escolhido por Deus para ser um exemplo de fé, Coragem e resistência, Eu peço que esteja ao meu lado nesta jornada da vida. Que Tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, Afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, Nenhuma armadilha do inimigo, Possa prevalecer em minha vida, Pois confio na Tua intercessão e no poder de Deus. Ó São Bento, Defensor dos que buscam a proteção divina, Clamo por Tua ajuda neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas que tentam invadir minha vida Sejam expulsas pelo poder do Teu nome e pela força da cruz de Cristo. Que Teu exemplo de santidade me inspire a viver uma vida de fé e devoção, Resistindo às tentações e mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido por Tua vitória sobre o mal, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, Afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó Glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, Me ajude a reconhecer as tentações e a resistir a elas com firmeza. Que Tua intercessão me conceda a sabedoria necessária Para fazer as escolhas certas, Afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, Protegendo-me de todo o mal E tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, Protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual. Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Que eu possa, através da tua intercessão, Encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente e meu coração, Para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo e resistir a elas com coragem. Que eu possa encontrar refúgio na oração, Fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado me dê a confiança de que estou seguro sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno, Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, Para que eu possa receber a força necessária para resistir a todas as influências malignas. Que eu possa viver uma vida de santidade, Me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que Tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, Eu te peço que com Tua intercessão, Eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que Tua proteção me envolva, Afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, Pois confio que Tu, São Bento, Estás ao meu lado, Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados, E o protetor dos aflitos, Venho a Ti em busca de Tua ajuda. Peço-te que intercedas por mim junto a Deus, Para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que Tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, Sabendo que estou protegido por Tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, E de proteger os fiéis das tentações, Peço-te que venhas em meu auxílio, Que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, Confiando na proteção divina e na Tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal, Eu peço que intercedas por mim, Para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. Que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, E que eu possa viver uma vida de fé e devoção, Resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária Para superar todas as provações E para viver em conformidade com a vontade de Deus. São Bento, Tu que foste escolhido por Deus para ser um exemplo de fé, Coragem e resistência. Eu peço que esteja ao meu lado nesta jornada da vida. Que Tua presença seja um escudo contra as forças das trevas, Afastando de mim todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Que nenhuma tentação, Nenhuma armadilha do inimigo Possa prevalecer em minha vida, Pois confio na Tua intercessão E no poder de Deus. Ó São Bento, Defensor dos que buscam a proteção divina, Clamo por Tua ajuda Neste momento de necessidade. Que todas as forças malignas Que tentam invadir minha vida Sejam expulsas Pelo poder do Teu nome E pela força da cruz de Cristo. Que Teu exemplo de santidade Me inspire A viver uma vida de fé E devoção, Resistindo as tentações E mantendo-me firme No caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido Por Tua vitória sobre o mal, Eu peço que interceda por mim Junto ao Senhor, Para que eu possa Receber a graça Da proteção divina. Que eu possa viver em paz Sem medo das forças Que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, Afastando todas as sombras Que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado Com o dom De discernir o bem do mal, Me ajude a reconhecer As tentações E a resistir a elas Com firmeza. Que Tua intercessão Me conceda a sabedoria necessária Para fazer as escolhas certas, Afastando-me de tudo aquilo Que possa me afastar Do amor de Deus. Que eu possa viver Uma vida em conformidade Com a vontade divina, Protegendo-me De todo o mal Que tenta Se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, Protetor contra os males visíveis e invisíveis, Peço-te que venha em meu auxílio Nesta batalha espiritual, Que tuas orações sejam um escudo impenetrável Contra os ataques do inimigo, Que eu possa, Através da tua intercessão, Encontrar a paz e a segurança Que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo Do poder de Deus E da proteção que Ele oferece A todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz Em tempos de escuridão, Peço-te que ilumine minha mente E meu coração, Para que eu possa reconhecer As artimanhas do inimigo E resistir a elas com coragem, Que eu possa encontrar Refúgio na oração, Fortalecendo minha fé E confiando na proteção divina Em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado Me dê a confiança De que estou seguro Sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono Daqueles que enfrentam As tentações E as provações do maligno. Eu peço que interceda por mim Junto ao Senhor, Para que eu possa receber A força necessária Para resistir a todas As influências malignas. Que eu possa viver Uma vida de santidade, Me protegendo de tudo O que tenta me afastar Do caminho da salvação. Que tua intercessão. Que tua intercessão Me conceda a graça De permanecer fiel a Deus, Mesmo nos momentos Mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal Com a cruz de Cristo, Eu te peço Que com tua intercessão Eu possa encontrar a paz E a serenidade Em meio às tempestades Que enfrento. Que tua proteção Me envolva Afastando para longe Todas as forças Que tentam me derrubar. Que nenhum mal Possa prevalecer Em minha vida, Pois confio Que tu, São Bento, Estás ao meu lado Intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor Dos necessitados E o protetor Dos aflitos, Venho a ti Em busca De tua ajuda. Peço-te Que intercedas Por mim Junto a Deus, Para que eu possa Receber a proteção Que tanto necessito. Que tuas orações Sejam um escudo Contra todas as forças Do mal Que tentam Me atingir. Que eu possa Viver em paz Sabendo que estou Protegido Por tua intercessão E pela graça De Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste Agraciado Com o poder De expulsar Os demônios E de proteger Os fiéis Das tentações. Peço-te Que venhas Em meu auxílio E todas as forças Malignas Que tentam Me envolver Sejam afastadas Pelo poder De Deus. Que eu possa Viver uma vida De fé Confiando Na proteção Divina E na tua Intercessão Em todos Os momentos. São Bento São Bento Tu que és O patrono Dos que buscam Refúgio Contra o mal Eu peço Que intercedas Por mim Para que eu possa Encontrar a paz E a segurança Que tanto Necessito Que tua proteção Me acompanhe Em cada passo Que dou E que eu possa Viver uma vida De fé E devoção Resistindo A todas as tentações Que se apresentam Em meu caminho Que tua intercessão Me conceda A força Necessária Para superar Todas as provações E para viver Em conformidade Com a vontade De Deus. São Bento Tu que foste Escolhido Por Deus Para ser Um exemplo De fé Coragem E resistência Eu peço Que esteja Ao meu lado Nesta jornada Da vida Que tua presença Seja um Escudo Contra as Forças Das trevas Afastando De mim Todo o mal Que tenta Me desviar Do caminho Da luz Que nenhuma Tentação Nenhuma Armadilha Do inimigo Possa Prevalecer Em minha vida Pois Desconfio Na tua Intercessão E no Poder De Deus Ó São Bento Defensor Defensor Dos que buscam A proteção Divina Clamo Por tua Ajuda Neste Momento De necessidade Que todas Que todas Tentão Tentão e mantendo-me firme no caminho da virtude. São Bento, Tu que és conhecido por Tua vitória sobre o mal, eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, para que eu possa receber a graça da proteção divina. Que eu possa viver em paz, sem medo das forças que tentam me afastar de Deus. Que Tua luz ilumine meu caminho, afastando todas as sombras que tentam me envolver. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o dom de discernir o bem do mal, me ajude a reconhecer as tentações e a resistir a elas com firmeza. Que Tua intercessão me conceda a sabedoria necessária para fazer as escolhas certas, afastando-me de tudo aquilo que possa me afastar do amor de Deus. Que eu possa viver uma vida em conformidade com a vontade divina, protegendo-me de todo o mal que tenta se aproximar de mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, protetor contra os males visíveis e invisíveis, peço-te que venha em meu auxílio nesta batalha espiritual. Que tuas orações sejam um escudo impenetrável contra os ataques do inimigo. Que eu possa, através da tua intercessão, encontrar a paz e a segurança que meu coração tanto deseja. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus e da proteção que Ele oferece a todos os que nele confiam. Ó São Bento, Tu que foste um farol de luz em tempos de escuridão, peço-te que ilumine minha mente e meu coração, para que eu possa reconhecer as artimanhas do inimigo e resistir a elas com coragem. Que eu possa encontrar refúgio na oração, fortalecendo minha fé e confiando na proteção divina em todos os momentos. Que tua presença ao meu lado me dê a confiança de que estou seguro sob a proteção de Deus. São Bento, Tu que és o patrono daqueles que enfrentam as tentações e as provações do maligno. Eu peço que interceda por mim junto ao Senhor, para que eu possa receber a força necessária para resistir a todas as influências malignas. Que eu possa viver uma vida de santidade, me protegendo de tudo o que tenta me afastar do caminho da salvação. Que tua intercessão me conceda a graça de permanecer fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ó São Bento, Tu que venceste as forças do mal com a cruz de Cristo, eu te peço que com tua intercessão eu possa encontrar a paz e a serenidade em meio às tempestades que enfrento. Que tua proteção me envolva, afastando para longe todas as forças que tentam me derrubar. Que nenhum mal possa prevalecer em minha vida, pois confio que Tu, São Bento, estás ao meu lado, intercedendo por mim. São Bento, Tu que és o defensor dos necessitados e o protetor dos aflitos, venho a Ti em busca de Tua ajuda. Peço-Te que intercedas por mim junto a Deus, para que eu possa receber a proteção que tanto necessito. Que Tuas orações sejam um escudo contra todas as forças do mal que tentam me atingir. Que eu possa viver em paz, sabendo que estou protegido por Tua intercessão e pela graça de Deus. Ó glorioso São Bento, Tu que foste agraciado com o poder de expulsar os demônios, e de proteger os fiéis das tentações. Peço-Te que venhas em meu auxílio, que todas as forças malignas que tentam me envolver sejam afastadas pelo poder de Deus. Que eu possa viver uma vida de fé, confiando na proteção divina e na Tua intercessão em todos os momentos. São Bento, Tu que és o patrono dos que buscam refúgio contra o mal. Eu peço que intercedas por mim, para que eu possa encontrar a paz e a segurança que tanto necessito. que Tua proteção me acompanhe em cada passo que dou, e que eu possa viver uma vida de fé e devoção, resistindo a todas as tentações que se apresentam em meu caminho. Que Tua intercessão me conceda a força necessária para superar todas as provações e para viver em conformidade com a vontade de Deus. Amém. 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 Amém.